É, dois anos. Olha aqui pra gente, tem uma senhora que tava saindo aqui, ela ficou presa no portão automático, o pessoal foi ajudar, pode falar. Viu, é, eu creio não, eu tenho a certeza, já faz dois anos. Dois anos já? É, dois anos. Olha aqui pra gente, tem uma senhora que tava saindo aqui, ela ficou presa no portão automático, o pessoal foi ajudar, pode falar. Olha aqui.